Deus que me deu o dom, pra eu poder lançar esse som Certamente vai incomodar os inimigos, vai atormentar vários enrustidos Mas eu tô tranquilão, pra mente tô mandando balão Como sempre, infelizmente, esse é meu vício Sempre criticado, mas não critico, não Eu sei que um dia vou desfrutar desse progresso E nada vai me impedir, eu vou ter que tentar A fé do mantra que vai conseguir mover montanhas E aqueles que não querem isso, vai ter que aturar Eu com várias canetadas, na beira zero em placada Muito louco de maconha, louco de maconha E várias amiguinha da fiel, tudo pousada Só felina sem vergonha, todas elas Eu com várias canetadas, na beira zero em placada Muito louco de maconha, louco de maconha E várias amiguinha da fiel, tudo pousada Só felina sem vergonha, todas elas Eu sei que um dia vou desfrutar desse progresso E nada vai me impedir, eu vou ter que tentar A fé do mantra que vai conseguir mover montanhas E aqueles que não querem isso, vai ter que aturar Eu com várias canetadas, na beira zero em placada Muito louco de maconha, louco de maconha E várias amiguinha da fiel, tudo pousada Só felina sem vergonha, só felina sem vergonha Todas elas Eu com várias canetadas, na beira zero em placada Muito louco de maconha, louco de maconha E várias amiguinha da fiel, tudo pousada Só felina sem vergonha, todas elas É a última câmara É a última que quer ver É a última que para eu Obrigado.